São João da Pesqueira recebeu a Vindouro Festa Pombalina. Um evento que celebra o Vinho do Douro, os produtos regionais e que conta com uma vertente histórica muito forte, alusiva ao Marquês de Pombal. Desde muito novo eu estive aqui, estudei por aqui, eu tinha por aqui família. Depois fui-me embora para Lisboa e lá fiz o resto da vida. As minhas origens são daqui. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou presença e como sempre distribuiu beijos e tirou muitas selfies com os presentes. Recebeu ainda das mãos do Presidente da Câmara, Manuel Cordeiro, algumas lembranças de São João da Pesqueira. Estes são livros especiais porque eu nunca vou esquecer esta experiência única, porque os livros no fundo lembram-me a terra, lembram-me figuras da terra e depois o vinho lembra-me uma riqueza desta terra. Portanto, tudo inesquecível. A sessão de abertura contou também com a presença do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, que visitou todos os estandes da feira e elogiou a festividade. Uma imagem positiva de um conjunto diversificado de atividades económicas que estão a prosperar, não apenas os vinhos, mas também os frutos, os frutos secos, o mel e muitas outras atividades. Mas também aqui nos vinhos, que é uma das atividades centrais desta região, tivemos o ano passado um valor recorde de explorações, tivemos um ano muito bom, este ano está um ano mais complicado, mas o que vimos é projetos muito sólidos. Uma festa que este ano sofreu algumas alterações, sobretudo na disposição e no local da mesma. Discutia-se muito, havia algum desconforto com o facto de termos os produtores de vinho no museu, ainda que tenha condições, seja um museu bonito, os concertos numa outra parte da vila e depois a anunciação de São Paulo ainda numa outra terceira parte. Havia algum desconforto com essa parte. Entendemos que como esta obra estava, ainda não está finalizada, portanto, esta obra que é, portanto, simplesmente uma praça para a usação das feiras, mas que ele quis com algumas alterações, exatamente com as casas centrais, com as casas de banho que não estavam previstas, quis que para além de servir para as feiras, que se fosse também um espaço para a usação destes eventos. O verdadeiro néctar do Douro nasce também aqui, em São João da Pesqueira. Vários produtores estiveram presentes na Vindouro e mostraram os seus vinhos aos visitantes. A quinta que está aqui é a Quinta do Pessegueiro, estamos sediados em Herbedosa do Douro, é um projeto francês, quem vier daqui até a Vindouro pode provar um branco, que é o nosso branco à Lozé 2017, depois temos dois tintos à Lozé também, 2013, Quinta do Pessegueiro e temos também alguns portos, temos um porto branco, um LBV, um vintage, foi aqui que nós damos a conhecer também a quem nos visita os produtos que temos, as novas colheitas, é uma mais-valia para o Douro, para o Conselho, para todos nós, sem dúvida. Aqui pode provar Cruz Velha Branco, Cruz Velha Rosé, Cruz Velha Reserva e Cruz Velha Vinhas Velhas. E o que é que estes vinhos têm de especial? Para bem, o que tem de especial é que são pisados a pé por mim e pelos meus filhos, e às vezes um amigo que vai ajudar, são o mais tradicional possível, hoje, no que se pode fazer de vinhos. Dentro da feira, decorreu também pela terceira vez, a Feira das Atividades Económicas. Diversas empresas aproveitam este momento para se dar a conhecer e estar mais próximo dos seus clientes. Para além do vinho, também temos uma série de setores de atividade que são importantes para o Conselho e que também são setores que dinamizam o próprio setor do vinho. Portanto, aliamos à própria vendedora e à parte do vinho, todas as atividades económicas, também como uma forma de as promover e de potenciar aqui os nossos empresários locais. As noites da feira terminaram ao som de boa música, com o grupo Sons do Douro, Diogo Pissarra e Raquel Tavares. Tchau!